Estamos de volta e agora nós vamos assistir um quadro muito especial que eu estou assim muito feliz de poder fazer aqui no Banjo Mulher e mostrar para vocês como o nosso Brasil é rico e está cheio de experiências incríveis, experiências do Brasil aqui no Banjo Mulher com mais um pouquinho da minha visita lá ao estado de Goiás, Pirinópolis, vamos conferir. Se você acordou em Pirinópolis e não foi a Fazenda Babilônia tomar um delicioso tradicional café da manhã comendo o bolinho da senzala, você não acordou em Pirinópolis. Na Fazenda Babilônia o café começa às 9 e termina às 15 e 30. Epa, mas isso não é café da manhã, não é, Thelma? Isso é um tipo de almoço? Não, é café da manhã sim, delicioso, irresistível e tem carne de porco conservada na banha em lata, que é uma comida bem tradicional aqui de Pirinópolis. Hum, tem palhinha frita, matulão de galinha, bolinho da senhar e tem uma coisa que nunca vou esquecer na vida, doce de leite assado, imagina! Queijo leite, que é uma comidinha típica daqui de Pirinópolis. De Pirinópolis, eu não conheço em outro lugar. É uma delícia, eu sei que eu vou comer tanto hoje que eu tenho que me preparar para a semana inteira malhar. E ótimo, e a pauta e pira, melhor ainda. Olha, muito obrigada por nos receber aqui, dividir um pouquinho dessa experiência, né, com todo mundo que está nos assistindo. A gente está nessa série Experiências do Brasil, mostrando um pouquinho dessa cidade maravilhosa, tão especial, de pessoas tão agradáveis. Você viveu a sua vida aqui, nasceu aqui? Nasci aqui, né? Eu posso até dizer que eu estou aqui desde 1864, porque foi quando o meu bisavô adquiriu essa fazenda, né? A fazenda é aberta à visitação e tem um café da manhã extraordinário, que funciona das 9 às 15 horas, que na verdade não é bem o café da manhã, não é, Théoma? É, as pessoas acham... Tem carne, linguiça, tem tudo. É, as pessoas acham que é café da manhã, é um café colonial goiano, que eu chamo de café sertanejo, né? O que se comia 200 anos atrás? Pois é, a base da nossa gastronomia no Brasil, isso não só do interior, mas de um modo geral, o Brasil todo era manjoca, né? O milho muito forte também. Depois começou a chegar a farinha de trigo. Você falou de uns trouxinha da sinhá, é... Matula de galinha. Matula de galinha. Vamos apresentar um pouquinho dessa culinária? Isso aqui é matula, gente. Matula é uma marmita que se leva nas viagens. Um goiano, quando ele ia ao Rio, até o Rio de Janeiro na época, gastava de 3, de 4 a 6 meses pra ir e voltar ao Rio. Então você tinha que levar matula. Então nós goianos, um dia eu falei isso, o pessoal riu muito, nós goianos somos muito faroferos. Hoje tem um sentido pejorativo, mas não tô preocupada com isso, porque isso é cultural. Aqui dentro tem galinha caipira? Galinha caipira. Posso, vou comer, vou experimentar. Gente! E dar um trabalho. Aí é feito uma trouxinha. É, antes eles faziam, sabe como? Faziam um matulão, que era pra família, né? Então era pra família, vamos supor, 10 pessoas. Então fazia duas matulas grandes, ó. Isso é galinha caipira moída crua, com farinha de milho, ovos e toicinho. Entendeu? É muito bom. Tem, então, mas deixa eu ver aqui. Tá bom. Dessa daqui, a trouxinha da sinhada. Essa aqui eu adoro. Com a folha de bananeira, né? Folha da bananeira. Isso, você sabe o que é feito? Abóbora, coalhada azeda e fubá de milho. Porque, gente, elas tinham que improvisar. As portuguesas, as africanas, entendeu? Elas tinham que improvisar com o que tinham. Não, esse é broa. Essa é broa. É, aqui, ó. Estou sabendo, hein, de pão. Segundo o Tomé de Souza, gostava do pão de mandioca, preferia mais pão de mandioca do que pão francês. Deveríamos comer pão de mandioca nesse país, nós, sabe? E largar de mão um pouco desse pão com farinha de trigo. Aqui não tem glúten. É verdade. Eu só tenho três receitas com glúten. Hoje virou moda isso, né? Então, já foi a moda. Tá na moda há muito tempo, né? Achei isso aqui demais. Isso aqui é o manjolo, né? O pilão movido a água. Agora vai, ó. Olha, isso aqui é uma nascente, tá? Essa água vem da serra. Ela não seca. É uma mina. Daqui ela vai, vai embora, vai embora pro rio. Ai, que delícia. Entendeu? Tá vendo um portinho lá do outro lado. Do outro lado tem um porto. Aqui é a capelinha dos brancos, né? Porque era tudo separado. É. É, jamais um escravo iria... Poderia adentrar em uma capela que fosse... É, mas tá cheio de símbolo da pintura negra, né? Eles que pintaram isso, ó. Provavelmente, sabe por quê? Eu não sei quem fez o teto. Olha aqui. Você vê que maravilha esses afrescos. Essa ausência de identificação é uma comprovação que pode ter sido os negros. Porque se fosse o branco, nós saberíamos, não é? Aqui mesmo, ó, são elos de corrente, ó. Um pedido de liberdade, porque a corrente é um símbolo da escravidão, não é? E temos espelhos para espantar os maus espíritos, mal-olhado. Porque é essa simbologia do espelho, não é, Thelma? Dizem que é bom colocar um espelho na entrada da sua casa. Da sua casa. Porque se alguém lhe desejar mal, isso bate e volta nela. Isso. O Alucino foi o primeiro meio de comunicação, né? E aqui tem o rostinho de Dom Pedro II, imperador do Brasil, 1861, tá? Inclusive, a gente tem vários códigos, não sei se você sabe disso. Não, quais são os códigos? Olha, morreu um homem, morreu uma mulher, vai haver missa, tá pegando fogo na aldeia. Então, assim, eu memorizei alguns códigos, não sei se vocês querem que eu bato. Vai ter missa na aldeia, qual é o código? Vai ter missa, então vamos lá. Olha só. É quase um minuto, ó. Aqui, olha, gente. Isso. É, você já viu falar assim. Isso era espada, espada de briga antigamente. Essa aqui que é antiga, ó. Uau, pesada demais. Como que o homem aguentava isso aqui? É, olha aqui pra você ver. Meu marido corria cavalhada, então ele usava muito, fazia o papel do reposição. É muito tradicional, né? Nossas peças populóricas são maravilhosas em Pirenópolis. A festa do divino tem mais de 200 anos que é encenado, cavalhado em Pirenópolis. Olha, isso aqui é uma capa de chuva. Ah, é que eles faziam antigamente? É, quem podia... Aqui, ó. Isso aqui, você joga aqui nas costas, ó. Olha que lindo. Já pensou, gente? Olha lá. Vira as costas lá pra mostrar. Olha lá. Capa de chuva. Era assim que faziam as capas de chuva? Entendeu? Isso é folha de buriti. Isso eram os carreiros. E funcionava? Funciona, porque a chuva bate aqui, ela escorre. Ela escorre. Isso aqui, ó, a origem da chinela vaiama, ó. Apreca. Olha como ela... Bom, tá quase no finalzinho do quadro de hoje. E eu vou ler pra vocês um trecho de uma mensagem que foi enviada por um nobre francês que esteve no Brasil e visitou a fazenda. Ele escreveu, em 1819, tratava-se inegavelmente da mais bela propriedade que havia em toda a região de Goiás. Reinava ali uma limpeza e uma ordem que eu ainda não vira em nenhuma outra parte. Na frente, uma extensa varanda oferecia sombra e ar fresco em todas as horas do dia. O engenho de açúcar, conjugado à casa, fora construído de maneira que, da sala de jantar, pudesse ser visto o trabalho que se fazia junto às caldeiras. Ah, que lindo! A gente também, meu nobre, temos a mesma sensação que você. Que lugar mágico! Parece que a gente voltou no tempo. É uma verdadeira experiência inesquecível. Vamos viver juntos? Então, eu espero por você, em Pirinópolis. A gente vai continuar a nossa série, né? Todas as sextas-feiras nós temos um episódio diferente aqui de Experiências do Brasil. E eu encerro aqui e vou continuar comendo, né? Vamos, enquanto tá quentinho. Essa experiência aqui maravilhosa. Já que gosta de beijinho, dá um beijinho aqui. Pois é, meu amor. Ai, que delícia, gente! Fazenda Babilônia, bolinho da sinhá, bolinho da senzala. Gente, maravilhoso! Valeu a pena sair um pouquinho da dieta. Dona Thelma, meu beijo, seu Toninho, meu beijo muito especial. Que lugar com energia incrível. Eu conheci lugares, assim, muito especiais. E eu vou mostrar pra vocês aqui, como hoje nós mostramos a visita à Fazenda Babilônia, experiências únicas e maravilhosas que eu tive a oportunidade de viver lá no estado de Goiás e que eu vou viver ainda por muitos, em muitos lugares, aliás, do nosso Brasil, tá? Olha, a Experianz Tour é uma operadora de viagens diferenciada que promove roteiros personalizados e experiências exclusivas. Gente, por exemplo, qualquer agência de viagem vai te vender um roteiro. Agora, a experiência que você vai viver nesse local, só a Experianz vai te oferecer. Por quê? Porque os profissionais dessa agência, eles viajam antes, eles conhecem o local, eles escolhem. Então, são pessoas que vão te falar com experiência própria aquilo que é melhor pra você vivenciar. Então, eles sugeriram pra gente esse roteiro Goiás, como estreia desse quadro, Pirinópolis e depois Brasília. E eu vou te falar, eu vivi coisas magníficas e estou dividindo aqui com vocês. Então, fiquem atentos porque nós vamos conhecer o Brasil inteiro aqui no nosso programa, tá? Pra entrar em contato com a agência, tá aqui o site na telinha, telefone e peça a sua experiência. Consulte, saiba quais são os melhores roteiros pra você viajar. Viajar e trocar a roupa da alma. A gente se renova, a gente volta diferente. Não é cheiroso? Então, visita aí o site da agência e peça aí um roteiro personalizado, exclusivo pra vocês.